O Banquete do Espurgo do Sul 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 O Banquete do Sul Se continuarmos baseados Nas decisões do Do falecido Hanzo Maksimashi Espera aí Por que você está tomando a liderança aqui? Eu não ligo se o mais velho Se a mais velha Yamawaki-san Quiser Tomar a liderança Eu não sou boa pra isso Neste caso, é apenas natural que eu e Muro Adultos confirmados a serem humanos Sermos aqueles que irão liderar Takumini Ele é irritante, você lidera Não Kyo, Kyo Continua Ele ainda está chocado com a morte do ancião Não precisa forçá-lo Mas eu irei fazer de tudo para que eu puder no seu lugar Muro, você console a madame Oribe Meu menino é... Kaori-san Aqui está a minha proposta Vamos fazer o que for possível O que nós pudermos fazer para escolher e... Enforcar alguém hoje Espera, isso aí é muito imprudente Mas é necessário Se não fizermos isso, os lobos, no final das contas, irão matar Acabaram matando o último humano Exatamente Temos de endurecer nossos corações Se quisermos sobreviver ao Banquete Estou errado, Yamaok-san Você está certo Os lobos devem ser enforcados E aqui ele está cantando aquela parte da música Uma alma por dia agora para amarrar Para laçar E se nós cometermos um engano Mesmo que nós mantivermos isso em segredo Nós teremos de viver com a culpa de ter matado alguém É verdade que isso seria desagradável Mas tais mortes não seriam em vão Mas que diabos Se mataram essa pessoa errada, sua morte seria sem sentido Isso é óbvio Meça suas palavras quando estiver falando com seus superiores Escutem Aurora, sem H Nós temos apenas Dois jeitos certeiros de nos levar de suspeitos Yasunaga-kun Certamente você compreende Não é mesmo, Yasunaga-kun? Sim O poder da cobra Ou matar alguém e então diminuir o nosso número total Eu sei disso, mas você realmente acha que nós podemos concordar todos em escolher alguém? Nós não podemos fazer isso Você acha que aquele que vai ser morto... Você acha que aquele que vai ser morto liga para que lado vai ganhar? É por isso que precisamos chegar a um consenso aqui Precisamos concordar que se ou os outros sobreviverem, eu não me importo em morrer É sério mesmo, tudo que nós temos? Sim, é tudo que temos Às vezes a montanha permanecem impiedosas Que diabos? Eu não vou me... Ser enforcado só por causa de outra pessoa Ah, então isso te tornaria uma das lobas Um dos lobos, não é mesmo? Por quê? Você não tem intenção de colocar sua vida na linha, em risco por Yasmizu E é isso que te torna inimigo de Yasmizu É isso que você está dizendo? E eu estou enganado Povo de Yasmizu Este é um teste da sua união Você realmente parece estar se divertindo, né? Eu só estou dando conselhos como alguém de Kamifujiyoshi E como um de cujas suspeitas foram... Retirados? Enfim, foram esclarecidos Fiquem quietos Você esteve quieto a respeito disso Até que a cobra Até que a cobra Verificou você, não é mesmo? E o que você quer dizer com isso? Você já sabia que nós tínhamos de estar unidos E aceitar a morte se fosse necessária, mas não é mesmo? Mas você também sabia que dizer isso Teria tornado Teria deixado Tornado o poder da cobra mais polar Então você ficou quieto Isso é só uma presunção sua Ela tem razão, no entanto Um cara de Kamifujiyoshi Kamifujiyoshi Que não é mais um suspeito Está nos dizendo para morrer e ficar ok com isso? Como se nós fôssemos simplesmente aceitar isso? Takumi-ni Diz alguma coisa também Mas Ele está certo Takumi-ni Eu concordo com ele também Suspeitem de mim Me enfoque Qualquer que seja a sua decisão Eu irei aceitá-la Rikako-san Como eu te senti? Nessa situação Kamifujiyoshi e Yasumizo São irrelevantes Sem mencionar que Eu sei que talvez seja imprudente da minha parte Mas eu Acredito em mim mesmo Como sendo parte de Yasumizo Ah, olha só Uma atitude respeitosa Uma coisa que Que uma certa pessoa daqui não tem No entanto Eu acho que Esperar isso dessa garota Seria um pouco demais Vocês são todos assustadores Nós não temos escolha Não pode haver exceções Então Se vocês decidirem Enforcá-la Eu irei com ela O que? Você não deve Nós precisamos apenas do sangue De uma pessoa por dia Eu apenas tenho de morrer Da minha própria vontade A corrupção vem atrás Apenas dos pecadores Se eu já estiver morta Isso não mais importa Você está sendo um pé no saco Se você vai liderar Então faça isso direito E Uematsu Sim Pense no que está dizendo Sinto muito Mas você é uma das chefes De Kamifujoshi Uma das nossas opressoras Takumi Não seja rude com Uematsu-sama Viu só Vocês pessoas são a razão Pela qual a Bá-chan ficou tão assustada Não haja como se você fosse uma de nós Minhas mais sinceras desculpas E por aqui que é Por que você está em Yasumisa de qualquer forma? Para falar a verdade Estou disposto a simplesmente começar a Leveling Accusations Estou disposto a simplesmente a Nivelar as acusações A essa altura O que? Eu não entendi Takumi Takumi Você está dizendo que isso tudo é Tudo isso aqui é Coisa de Kamifujoshi Quem sabe Talvez nem tudo isso seja Mas seus esforços para nos manter aqui Mostram que eles sabem alguma coisa E tem alguma coisa acontecendo Não é mesmo? No mínimo do mínimo Simplesmente não Posso acreditar que algumas pessoas Que acham que esse Banquete é um conto da Coroxinha E que as E que os lobos de fato Estejam dos lados humanos Não posso acreditar nesse tipo de pessoa Eles sabiam que o povo de Yasumisu iria morrer Se as névoas viessem Eles nos deprivaram Não só da nossa prosperidade Mas também das nossas vidas Bacana Kamifujoshi Calunia Eu não iria dizer que Kamifujoshi É um grupo de santos Mas eles são Resourceful São Confiáveis, úteis Enfim E pessoas dignas Sem mencionar que são Sensatas É a era onde a ciência reina Como suprema Mas é claro que eles não iriam acreditar em alguma superstição Não é essa a razão do porquê O que você quer dizer Eles nos disseram Não contaram a você todos os segredos que Fujiyoshi tinha pra oferecer É por isso que o seu único valor para a sua família É a sua crença de que a sua família Que os chefes da sua família são pessoas dignas E que você Simplesmente E que você simplesmente não cala a boca pra falar deles Não Não é por isso que eles forçaram você a ficar na mansão nossa toda Quando você voltou Apesar de todos os perigos aqui em Yasumi Agora você está Passando dos limites Está dizendo que minha família me abandonou É Isso parece plausível Você é tipo Yasun e eu Os chefes são cruéis Aqueles que perdem na briga pelo poder Aqueles são Tidos como incapazes Ou simplesmente Aqueles que não gostam daqueles que estão encarregados Estão No comando Podem simplesmente serem jogados aqui Nossa situação é uma coisa Mas a minha mãe Ela veio até aqui Desde Tohoku Tohoku E se casou na família Higuchi Mas então foi jogada fora No momento que meu pai morreu Eu não me importava com isso Mãe eu sinto muito Eu não quis dizer que Contanto que eu tivesse Se Yoshitsuku e você é Yasunaga De qualquer forma Não há dúvida de que eles distorceram nossos destinos Eu concordo com Takumi Hinde com isso Que pena que você está preso aqui também Eu não estou culpando o povo de Yasumizu O que é que há com vocês pessoas? Nós todos vamos morrer de qualquer forma O Jitian estava agindo todo durão Mas até mesmo ele morreu tão facilmente Eu não aguento isso Por que vocês simplesmente não me deixam aqui? Você não estava assim antes O que aconteceu? Para mim já chega Que tristeza Qual o problema? Quando os lobos vêm Todos se tornam demônios É mesmo, né? É por isso que precisamos enforcar os Yomi Bito Ah, que bagunça Que seja, pelo menos nós sabemos agora Que o povo de Kamifujoshi não irá vir nos salvar A via estava bloqueada Essa é uma razão De qualquer forma Eu acho que nós devemos confiar no Kyo agora Minha razão é a mesma da Chie Ah, nossa, que tristeza Que pena Pense o que quiser De qualquer forma Quando nós tivermos Quando nós tivermos que enforcar alguém O Ematsu é facilmente É facilmente o alvo É claramente o alvo mais fácil Continue agindo desse jeito Então você estará morto em tempo algum Então, o que é que eu deveria? Apenas seja honesto e nos diga o que você sabe Ficar quieta é o pior E deixar os outros cuidarem disso também não irá resolver na mesma Kyo Kyo nos quer Enfim Por que não apenas... Por que você não toma controle do festival? Do banquete, Muro? Eu só tentei agir como o velhote Isso não é do meu feat Eu deixarei o resto com você Eu não tenho muito mais o que dizer Vamos apenas fazer uma votação E enforcar quem quer que seja escolhido Tô dizendo, isso é muito imprudente Mas é claro Vocês estão livres para Arguir sobre o seu escolher Especialmente se puder Se você puder provar que você é mais valioso Enquanto vivo No entanto Eu não quero ouvir nenhum Eu sou humano Ou eu não quero morrer Como esse tipo de não argumentos Todos iriam dizer isso O escolhido desiste E cede a sua vida Deixando o destino de asfizio Para o resto de nós Iremos enforcar na... Árvore do enforcamento, né? Aquela árvore lá Isso iria resolver Isso deve bastar Deve funcionar Como iremos voltar? Começaremos com os mais velhos Vocês podem fazer Entrevistas breves? Entrevistas? Perguntas breves também Quando a pessoa que estiver votando decidir Eu irei registrar isso no meu caderno Hum? Não é anônimo? Sem essa Nós iremos basicamente Dizer as pessoas para morrer Diretamente na frente delas Já não aguento mais A reclamação da Serizawa Eu sou o Começanto Vou começar Então Qual é o seu nome? Esse é o véio É o véio do lobo Ele é velho Desde quando eu era jovem Você entende o que eu estou dizendo, senhor? Qual de nós você acha que é o lobo? Hã? Hã? Eu? Por quê? Lobo Assustador Assustador Então, um voto para o time Serizawa Então, um voto para o time Serizawa Espera, espera aí Estamos realmente decidindo quem vamos matar desse jeito? Não temos escolha Ele é um participante também Não podemos negar a ele o direito de votar, não é mesmo? É, Kuminichan Fica alguma coisa Katsunaga Katsunaga Eu não vou concordar O povo de Assumizu é importante para mim E a minha vida também Sem mencionar que eu não sou um lobo Então, eu não vou simplesmente ficar quieta aqui e acabar morrendo Claro, irei seguir as regras Se eu continuar desse jeito, eu vou apenas acabar morta Sem mencionar que nós não temos nenhuma outra melhor opção Aqui, Taiba-chan Pronto, eu já me acalmei Será que você pode mudar seu voto? Será que eu deveria... Quer saber? Tudo bem Foi culpa minha por agir de maneira estranha Já terminou? Então, Muro, sua vez Vou voltar para ela, para Meiko Takumi-ni-chan? Você... Será que eu tenho que dar uma razão? Eu sei que ela é uma criança Mas nós basicamente não sabemos nada a respeito dela É simplesmente estranho demais Eu não sei quão verdadeiras são as lendas, mas... Se alguma coisa suspeita vier de Saranaga Se coisas suspeitas vêm de Saranaga Então é apenas justo achar que ela é suspeita também Takumi-ni Se era assim que as coisas consideravam, então... Qual seria o sentido desse banquete incômodo? Eu não acho que nós devêssemos decidir baseados nisso também Mesmo que ela não tenha vindo de Saranaga Nós ainda não sabemos quem ou o que ela é Pensem nisso dessa forma E se essa garotinha de fato fosse um lobo? Se nós simplesmente a ignorássemos porque ela é uma criança Elas iriam nos matar, matar todos nós Vocês estão entendendo isso? Parece que você está pensando também, Muro Em seguida Madame Oribe Mas... Ah... Makishima... Harumakishima-san Harumakishima-san Oi? Por que eu? Por que não? Me diga então Por que você tentou fugir hoje? Você estava sentindo culpa Por ter matado o seu pai O seu pai E seu avô E isso Yoshitsugu, não é mesmo? Não... Não é nada disso Então por que? Eu estava com medo Eu não queria mais ficar aqui Mentiras Harusão, pare A morte dele machucou a todos nós Até mesmo eu E Haru Todos nós estamos Maticados Estamos sofrendo Eita, exclamação Oribe-san Oribe-san O que você fará com o seu voto? Eita Certo Harumakishima-san Eu sou o próximo e Vou voltar pro velho desconhecido Velho sem nome Mas... Por que? Aquela última conversa Me fez perceber Que ele não é racional Nós não precisamos De pessoas como essa Por aqui Isso é tão injusto Ele regularmente dizia Que os lobos estavam vindo Antes mesmo isso tudo Ter acontecido Isso é mais do que o suficiente Para achar que ele é suspeito Ainda assim é injusto Existem Eu acho que Ou ele é completamente insano Ou secretamente sabe De alguma coisa Você já consideraram o fato De que houve banquetes Antes deste aqui? Ele deve ter ficado Ele deve ter estado Ele deve ter presenciado Pelo menos um deles Mas eu não vou presenciar E eu tenho mais de 30 anos de idade Mas ele poderia Não é mesmo? Ele é mais velho do que você Afinal de contas Ele poderia saber de alguma coisa Mas ele talvez seja incapaz De dizer isso Por causa da serenidade Ou então esteja escondendo isso Por pura malícia Com este voto Eu também seja capaz De obter informações dele E? Caso contrário Ele é inútil Inútil Será que é realmente Certo Enfocar pessoas Baseadas em Querem ou não Eles tenham Valor Naquele momento Em particular Você diz isso Mas se continuarmos Iremos fazer mais progressos Amanhã O que você quer dizer? Hoje Muro Usará seu poder Para investigar alguém Saberemos da verdade A respeito de outra pessoa A aranha mais uma vez Irá proteger Muro Ao repetir isso Irá tomar apenas 3 vezes Levará apenas 3 vezes Para saber quem é um lobo E quem não é Mesmo que nós adivinhemos errado É... Mesmo? Em um dia Nós iremos enforcar uma pessoa Alguém será morto pelos lobos E a cobra irá revelar outra pessoa Nós descobriremos a respeito De 3 pessoas em um dia Já que todos os 11 Além de Takumi e Eichan E Nosatossan São desconhecidos Vai demorar umas 3 ou 4 vezes? Exatamente Nós apenas precisamos enforcar 3 pessoas no máximo Com isso em mente Se você não quiser Reenforcar aqueles próximos de você Você deveria começar Com aqueles que não são próximos É pelo bem de Assumir Desgraçado Escuta aqui Estou discutindo Para maximizar A felicidade da maioria Amuro Nosatossan Maximizar a felicidade Meu Deus do céu Nem vou entrar nesse merda Mas enfim Nosatossan Você está falando sério? O que? O que? O que é? O que é? O que é? A matemática da T&E só funciona Se os lobos matarem Apenas pessoas Que a cobra não verificou E se eles forem atrás Daquelas que com sua identidade Já foram confirmadas Por exemplo E se eles fossem atrás De você hoje Eu não acho que posso concordar Com uma votação baseada Em uma conclusão Tão falha Você não acha que está sendo Levando Pegando muito leve Com a ideia De matar Os seus próprios Seus próximos Seus semelhantes Enfim Eu nunca disse nada A respeito De matar Meus semelhantes Eu nunca diria isso Eu Choro Ai cara Bem Houve alguns enganos aqui e ali Mas nós já estamos votando Deixarei minhas Suas decisões Para você mesmo Em seguida Bikako Uematsu Não é mesmo? Indo pela ordem de Posição aqui Eu sou o próximo Mas que Que problemático Eu não tenho informações Suficientes para Para tomar uma decisão Por que você está tão calmo? Eu irei cometer um engano Caso contrário É por isso que você E minha mãe Devem ficar calmas Por favor Eu Eu Yaskun Espera Yaskun Desculpa te interromper Mas eu Acabei de ter uma ideia O que? O que? Será que os macacos Podem se revelar? Por que que iriam? Yaskun E o senhor Makishima Disseram que seria melhor Se eles não se apresentassem Bem Eu estava pensando a mesma coisa No começo Mas Qual que é o sentido Dos macacos Então Eles apenas sabem Quem é o outro macaco Não é? Não é como se eles fossem Conseguir novas informações Depois Isso é verdade O único uso Que eu consigo pensar Para eles É Para pegar Cobras falsas Mas eles podem Confirmar Quem é o outro macaco Então Eles podem Ser confirmados Como não lobos Tão facilmente Quanto aqueles Investigados Pela cobra Não é mesmo? E se eles mentirem? Mentir seria Arriscado demais Por exemplo Eu não sou um macaco Mas se eu Falasse Oi Eu sou um macaco O que você faria? Quer dizer Eu diria Me diga Quem é o outro Exatamente Mas eu não poderia dizer isso Porque eu estaria mentindo Agora Por exemplo Se eu dissesse Tá bom É o Mochi Então Como que você sabia? Não brinque não Bom Eu não posso provar Entendi Mas e se ele Entrasse na brincadeira Nessa brincadeira E porque ele pensou Que ser macaco Se o tornaria salvo Os verdadeiros macacos Iriam apontar isso Então nós Os verdadeiros macacos Iriam dizer isso Então nós Iremos enforcar Todos os quatro Um depois do outro Para ter certeza Isso é A regra básica Aqui é que os lobos Iriam tentar mentir Para sobreviver Então Qual que é a coisa certa A se fazer Então essa é a coisa certa A se fazer Não é mesmo? Nossa situação Isso é verdade Uma vez que você esclareça O que é que iria acontecer Ninguém mais iria Deveria fingir ser um macaco Entendi Seria perigoso demais Tanto para os humanos Quanto para os lobos Simplesmente não vale a pena Então Todo mundo entendeu Parece que sim Então por favor Se apresentem Iremos Perder então Dois suspeitos Ok Ok O que foi o imóti Tô dizendo que eu sou um macaco Você não tava só Brincando É Sim Só um macaco Então como concordamos Quem é outro macaco Meiko-chan 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 É verdade O que? Ah Quando você acordou Tinha uma coisa Na sua barriga Tinha Um macaco Ela sabe dos símbolos Sim Eu os ensinei a elas Junto com a prece Para a Shinnai E temos algum outro macaco Parece que não Então isso confirma Entendi Então Eles são macacos mesmo Então eu desperdicei meu voto Eu acho que ele poderia refazer Você quer dobrar as regras Quebrar as regras Acho que é melhor Tornar impossível Retrair Retirar votos Queríamos muitas pessoas Tentando mudar seu voto No último momento Tá bom então Desculpa pela interrupção Então voltando pro Yasukan Vou voltar pro Velho do lobo Minha razão é que Eu acho que Permanecer em silêncio E não fazer nada Indiretamente ajuda os lobos Então sou eu Eu em seguida Um milhão de votos pra Taiba Como é que é? Um voto por pessoa Então voto pra Taiba Eu acho que é esquisito Como ela votou pra Taiba Assim do nada O que você está dizendo Menino É por isso que vocês jovens São um bando de Que não prestam pra nada Ah Eu sou a próxima Bem Um voto pro velho Então até mesmo você Já votou nele Cala a boca Minha razão é que Eu não tenho nenhuma ideia melhor agora É só isso Ok A vez da Haruchan Eu vou votar pra Uematsu-san Uematsu-san Tende de ter sido você Que trouxe a corrupção pra cá Não Não Só estou aqui Para cumprir o meu papel Então faça isso e Mentira a corrupção Você não está fazendo isso Porque você é um lobo Não é mesmo? Meça as suas palavras Eu não posso Desconcordar Não pode discordar Estou impotente Você não tem de De permanecer humilde Diante dessas pessoas Ela só vê A pessoa que votou por você Deve ser a mais suspeita Deve ser a suspeita Olha só esse cara Mas eu não acho que eu disse Alguma coisa de errado Pelo menos eu não Pretendia fazer isso Eu não importo Nem me importo Se você votar pra mim Acredito que Os votos expressam O sua Que votos para expressar O sua visão geral São importantes também O velho do lobo Está no topo Com três votos Você aí criança Você é a última Você entendeu? Preciso escolher o lobo Sim Ela Eu? Que? É sério? Você é assustador Eu tenho medo de você também Precisamos de um voto final As nove pessoas Além da time de Serizawa E o velho do lobo Iram voltar para um desses dois O lobo está vindo Os resultados estão prontos Velho do lobo dos sete votos Timi e Serizawa Dois votos Todos além da Taiba E da Meiko-chan Voltaram pro velho Olha a boca Tá pronto senhor Todos nós decidimos isso Cada um de nós é igualmente culpado Melhor se preparar velhote Você entende? Preciso de tempo Preciso arrumar Você quer arrumar suas pretensas? Acredito que possamos permitir tantos E se ele estivesse planejando escapar? Haru-chan Então eu vou ficar de olho nele Por favor Então Assim que ele voltar o levaremos até Saranaga Fica com o senhor Onde está a corda? Vem aqui Já era noite Wild Away É Conforme eu passava o tempo Sei lá Com alguma Alguma contemplação Sem nenhum fruto Nenhum Eu ouvi barulhos Do lado de fora Que me trouxeram de volta A realidade As pessoas estavam gritando Bem alto O que que foi? Eu abri a janela e gritei Ela era de frente para o penhasco Então eu não podia gritar diretamente Para a vila e tal Eles provavelmente não me ouviram Já que eu não obtive uma resposta O que que aconteceu? Então eu gritei ainda mais alto Saixe desgraçado Fica aí dentro Onde você está O que? Será que eu ia levar um soco? O que aconteceu? Eu só conseguia me repetir É perigoso agora É? O que vocês querem dizer? E eu não obtive uma resposta Dessa vez Eu só ouvi diversas vozes Clã Num clamor Então ouvi alguém Se apressando Escada a cima Quem está aí? Sem respostas De novo Mas o que está acontecendo aqui? Alguém definitivamente Estava aqui perto Isso só me deixou Ainda mais tenso Ah, Haruaki-san Caramba, Chime? De novo? Que? 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 Twist? Que inesperado O que você quer dizer com isso? Desculpe, mas você Tende ficar aí agora Isso talvez seja bem ruim Sua voz foi cortada Por um grito Apesar de que era mais um Como se fosse um xingamento Mais intenso Era a voz do Takumi-san Sem dúvida alguma Chime foi embora Sem dizer mais nenhuma palavra Ah, espera Abra aí Eu Bati ali na porta Mas ela não estava mostrando Os sinais de que abriu não Eu posso ajudar Mas que droga Merda Sem diabo Como diabos Que eu ia ficar aqui Fora do Da situação Por mais tempo não Eu me virei Segui pra janela aberta E decidi tentar pular Apesar de estar no segundo andar Não era assim Uma queda tão grande Eu Isso deixaria minhas pernas Um pouco anestesiadas Não, mas exitei Eu pulei sem exitar Eu Adequadamente dobrei meus joelhos Então não me machuquei Que já tomou Então eu corri pro Povoado Onde eu vi De onde eu estava ouvindo as vozes Rapidamente entendi Qual foi a causa Da gritaria do Takumi-san Eram gritos de desespero A razão estava em algum lugar Colhendo abaixo Seguindo para o Cemitério Era uma pequena Grove Ah Uma pequena Sei lá Não sei o que é Grove Sinceramente Pequena partezinha lá Com árvores baixas E um carpete de Leaf mold Meu Deus O que é leaf mold? Leaf é folhas É folha Mold é Bolor Bolor de folhas Mas enfim Um carpete de folhas Ali em baixo Teria sido difícil de ver Até mesmo se não Não tivesse Nenhuma névoa Você conseguiu Escutar a água Corrente ali próximo Eu não conseguia ver De onde vinha Mas provavelmente Era um canal de irrigação Para os Arrozais Havia uma pequena multidão ali reunida Eu olhei pelo espaço Dentre eles Havia corpos Dois deles Um era de um velho E o outro de uma criança Apesar das suas aparências Divastamente diferentes Cada um deles Estava num estado Similar Estavam caídos no chão Com suas mãos nos estômagos Completamente parados E cobertos de sangue Aqueles Eram os cadáveres Do velho do lobo E de Chikamuchi E Kamoshida Por quê? O que aconteceu? Saishi Desgraçado Você não estava no quarto Eu estava até agora E mentira Foi você que fez isso Não é mesmo? Hã? Não Não fui eu Eu acabei de sair do dormitório Até mesmo conversei com a Chimi-chan Não é Haruaki-san Não é Haruaki-san Takumi-ni-chan Então quem foi que fez isso? Esqueça isso Nós precisamos tratar Não há sentido Não toque neles Nesta vez ainda consigamos Eles perderam todo o sangue Seus estômagos estão abertos E suas entrenas espalhadas por tudo aí Que tipo de tratamento pode trazer de volta? Você conhece algum? Hã? Então diga Não havia nada que eu podia dizer Com uma resposta para aquilo Havia cinco de nós na cena No local Chimi serizava Takumi Moro Heo Assim como Yasunaga Oribe Que estava vomitando ali Num arbusto ali próximo E Rikaku Ematsu Que estava observando os restos De uma distância A maioria era proativa E eu podia perceber Ver o porquê que eles estavam aqui Mas Rikaku Ematsu Parecia um pouco deslocada Mas então eu me lembrei De que nós já estávamos bem Desfalcados aqui O que aconteceu? Quem foi que fez isso? Mas que droga Olhem aqui Ela apontou para as roupas do velho Havia Reuniões? Havia umas montanhas Umas coisinhas Umas Umas montinhos de De pelo Por todas as suas roupas Um lobisomem Se aquele era o culpado Então este tem de ser o trabalho Da corrupção Mas o que? Era isso que ela estava dizendo? Não Isso é completamente diferente De como os outros haviam morrido Esse pelo Provava Não provava muita coisa Deixe-me ver o ferimento Eu disse para você Não gostar em nada Mas isso aqui é completamente diferente Pare de agir como se você conhecesse Soubesse as coisas Você nunca descobre nada Mas se nós pararmos de tentar Mas se nós pararmos de tentar procurar Nós não iremos entender nada De jeito algum Para com esse ato Essa farsa seu Estranho Takumi Nii-chan Takumi Nii-chan Por favor, acalme-se A boca Tudo foi para os infernos Quando ele chegou aqui Se ele não tivesse vindo Nada disso teria Parecia que ele estava Presta-se a me agarrar Eu podia claramente Ver a emoção intensa Nos seus olhos Girando Eu pensei que Eu poderia fazê-lo Confiar em mim Mas agora Voltamos ao Esta casa Ochi Ochi, por que? Por que? Yasunaga Uribe Havia se acalmado um pouquinho E então encarou Os restos do seu Querido amigo Sua voz estava trêmula A expressão do cadáver Era Era Assustadoramente Pálida E sem emoção Até mesmo Um olhar De agonia Estava ausente Parecia quase como Se ele estivesse Sorrindo Será que os Músculos do seu rosto Simplesmente ficaram Relaxados? Isso aqui não é a corrupção Como você sabe? Irei provar Se você me deixar passar Ele me encarou Como um ódio imenso Antes de me deixar passar Olhe pro outro Desvia o olhar Se você não Aguenta esse tipo de coisa Eu andei porém Direção ao cadáver do velho Ele parecia tão distante Como sempre Mas a falta de sangue Fluindo no seu rosto Simplesmente tornou Sua aparência Ainda mais assustadora Evitei olhar para o rosto Enquanto eu agarrava Suas costas E eu Virei De frente Com um som Molhado Úmido As entranhas Se espalharam Do ferimento No seu estômago Que horrível Não se forcem Pessoas A pressão de você Takumi-san Olhe O estômago Claramente foi aberto Por uma Lâmina Isso não é Algum castigo Sobrenatural Foi causado Por uma pessoa Usando uma arma E já que não há arma Por perto Isso significa Que alguém Intencionalmente A retirou Do local Então Yasumiz Tem Alguém que está Tanto armado Quanto é capaz De Uma moto Eita porra Será que é isso Não O que tem Para provar Com esses barulhos Enfim Então Yasumiz Tem alguém Que está Tanto armado Quanto é capaz De agir Desse jeito Por favor Me deem os detalhes Do que aconteceu Durante o festival Durante o banquete O que levou a isso Do que aconteceu Do que aconteceu No Eu Estilo